Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de um momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Tomei o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Todo mundo de casa Descendo forrozinho Ao fim TV Correio E de uma coisa Legenda Adriana Zanotto